Música Fala pessoal, tudo bom? Halloween está chegando e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma linda e fácil abóbora aqui no canal Então vamos lá começar, a gente já faz esse formato oval, para abóbora ali no geral, a gente vai colocar um chapéu na cabeça dela Então vamos fazer assim essas voltinhas aqui na parte de cima, o clássico chapéu de bruxa, né? Já fechamos aqui com uma voltinha e uma voltinha um pouco menor aqui para a esquerda E aqui no meio uma espécie de fivela, assim, um detalhe aqui no centro do chapéu, assim, tá bom? Do lado de cá e do lado de cá duas linhazinhas Lembrando que eu estou fazendo de azul para não confundir com o contorno que eu vou fazer em seguida Tá bom? Você que está fazendo aí na sua casa pode fazer a lápis Os olhos bem redondinhos dessa vez, já vou fazer a boca aqui sorridente Com uma voltinha em cima, outra voltinha embaixo e cinco dentes dentro Três em cima, dois embaixo, assim Aquelas, os gominhos da abóbora, né? Já vou fazer uns risquinhos na parte de cima Depois umas curvinhas aqui também na parte de baixo Lembrando que este é um rascunho, a gente vai aperfeiçoar, vai melhorar bem esse desenho aqui ainda Em seguida com o contorno, tá bom? Você que está fazendo com arte digital, não esqueça de abrir uma nova camada para fazer o contorno Que é o que eu vou fazer aqui agora, em seguida Então fiz aqui alguns detalhes, alguns risquinhos, umas manchinhas Em seguida a gente vai colorir aqui a nossa abóbora de Halloween Então está aqui o primeiro rascunho, em seguida a gente vai começar a contornar Então vamos lá, peguei aqui agora uma ponta um pouco mais grossa Vou contornando primeiro o chapéu Sempre, gente, uma dica que eu dou, contorne aquilo que vem à frente Então comecei a contornar o chapéu antes de contornar a abóbora, né? Fazer a voltinha aqui, só que já vou parar Porque eu tenho que fazer o quê? Tenho que contornar agora essa vivela, esse adereço aqui do chapéu Antes de contornar o chapéu que está atrás Então vou contornar aqui primeiro, essas fitinhas aqui na lateral, aqui para a esquerda E agora eu vou contornando aqui para a direita, assim Posso concluir aqui a bordinha do chapéu, olha só Pronto E agora eu vou fazer a parte de cima do chapéu aqui também Como o desenho já está bem próximo ali do real Vou contornando praticamente sobre aqui o rascunho Se tivesse ficado meio tortinho, era nessa hora que a gente ia ajeitando, tá bom? Ó, agora atenção nessa parte, ó, tem esses gominhos aqui na parte de baixo da abóbora Então a gente tem que contornar, respeitando essas voltinhas assim, ó E não tem problema se ficar meio tortinho Que é justamente essa ideia da abóbora ali, né? Dos gominhos, dos pedacinhos ali da abóbora Então contornei aqui Vamos contornar já os dois olhos que são bem redondinhos dessa vez Tem dois círculos dentro, a gente pode fazer um levemente torto Não tem problema, depois a gente ajeita na hora de colorir, tá bom? O narizinho com triângulo e depois a boquinha E agora também bastante atenção Para não contornar ali no lado errado Contornar aqui, deixando os dentes assim aparecendo, ó Pronto Aí que legal Eu já vou fazer vários outros detalhezinhos aqui, tá gente? Ó, vou pegar uma caneta mais fina aqui agora E vou fazendo vários risquinhos, várias manchinhas assim na abóbora É... sempre nas bordinhas aqui Próximo aos gominhos A gente vai fazendo várias pintinhas assim Várias manchinhas, tá bom? Aí... aqui no chapéu também, ó O chapéu eu vou pintar de preto Então eu vou fazer umas manchinhas assim Que é onde vai ficar o branco, na verdade, tá? Então eu vou destacar o branco aqui, ó Só para não colorir tudo e sumir, tá bom? Mas depois a gente pode ajeitar também na hora de colorir Aqui na lateral também, à direita Na parte de cima do chapéu aqui também, ó Assim Depois a gente vai arrumando, tá? Mas só para a gente ter uma noção de onde vai ficar o branco Vamos apagar Deixa só o contorno Vamos ver como é que vai ficar Aí... olha que legal E agora em seguida a gente já começa a colorir Vou pintar de preto Tem bastante preto Então o chapéu aqui, tudo de preto O fundo dos olhos, do nariz e da boca também Ficaram algumas marquinhas brancas aparecendo Algumas eu vou apagar Outras eu vou melhorar elas Deixar com mais marquinhas ainda Como vocês vão ver em seguida daqui a pouquinho, tá bom? Vamos colorir tudo então primeiro, ó A abóbora De cor de abóbora, né? Meio laranja Aqui a fivelinha de amarelo E o detalhe em roxo Bem típico da cor das bruxas Também Pintei tudo Eu vou pegar um branco aqui agora, ó E vou reforçar essas marquinhas que eu tinha deixado Aqui no chapéuzinho, ó, por exemplo Vamos pintar tudo aqui de branco direitinho Deixando um pouco Mais visível essas manchinhas brancas Que tinham ficado aqui no chapéu E se quiser pode acrescentar outras Eu vou acrescentar também esse risco aqui, ó Na bordinha do chapéu Sepulhando a parte de fora Pra parte de dentro ali, ó Aí E agora eu vou colocar mais alguns detalhes E uns efeitos também De luz e sombra, por exemplo Vou fazer mais de sombra Não vou fazer muita luz dessa vez Selecionei o laranja aqui Ó, e vou fazer mais escuro Em algumas partezinhas Ó, peguei um laranja um pouco mais escuro E vou pintando algumas bordinhas Algumas manchinhas aqui Na nossa abóbora Você que está desenhando aí pro seu Halloween Não esquece de curtir E ajuda a gente a deixar o seu like Se inscreve se ainda não for inscrito E é só digitar desenhando com o Thiago Halloween Que vai aparecer um monte de desenho legal aqui pra você fazer A gente tem uma playlist só de desenhos de Halloween aqui no canal Confiram aí depois do vídeo Depois que esse vídeo acabar Tá bom? Ó, vou fazer umas manchinhas aqui com os laranjas mais escuro E eu vou fazer umas manchinhas em seguida Com o vermelho também, tá? Com suas manchinhas ali A gente pode fazer também Vou pintar já um pouco de roxo mais escuro aqui também nessa parte E fazer um pouco do amarelo ali também se você quiser Vamos ver o que mais a gente pode estar melhorando aqui no nosso desenho A gente pode dar uma ajeitada aqui nos cantinhos aqui do preto Pra deixar tudo bem redondinho O círculo do olho aqui também que tá branquinho, ó A gente pode dar uma ajeitada daqui a pouco também Pra deixar mais redondinho ainda Dando uma ajeitada no branco aqui, tá gente? Olha só Esses branquinhos todos aqui do contorno do chapéu Tô dando uma ajeitadinha pra deixar mais redondinho Umas partes mais fininhas, outras mais redondinhas, tá? Então tô dando uma ajeitada no branco aqui do chapéuzinho Ajeitando tudo Nem todos precisam de um retoque Mas aquela que você achar que precisa pode dar uma melhorada aí Prontinho Dando uma ajeitada agora no branco do olho Deixando bem redondinho, olha só Aí a gente vai já encerrando aqui o nosso vídeo Gente, espero que vocês tenham gostado dessa abóbora de Halloween Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito Ah, e é só clicar na janelinha que vai surgir pra ver outros dois vídeos Valeu gente, muito obrigado e até quinta! Tchau!